Abraão Abraão, sai de tua terra Da tua parentela Da casa de teu pai Tu vais para uma terra Que eu ainda te mostrarei Longe de teu pai Nesse caminho Engrandecerei teu nome Mudarei tua história E farei de ti uma grande nação Abençoarei todos que te abençoarem Te darei um novo nome E farei de ti uma grande nação Os meus caminhos são mais altos que os teus Os meus projetos são maiores que os teus Tu não entendes o que eu vou fazer Mas te prometo eu vou surpreender Nesse caminho Engrandecerei teu nome Mudarei tua história E farei de ti uma grande nação Abençoarei todos que te abençoarem Te darei um nome novo Te darei um nome novo E farei de ti uma grande nação E farei de ti uma grande nação Os meus caminhos são mais altos que os teus Os meus projetos são maiores que os teus Tu não entendes o que eu vou fazer Mas te prometo eu vou surpreender Se tu saíres da tua terra Da tua parentela Pra quem sai dou um milagre Pra quem sai dou providência Pra quem sai dou saúde E trago a tua existência E trago a existência Tudo aquilo que não existe Pra quem sai eu faço tudo Pra quem sai eu dou saúde E trago a existência Nesse caminho Engrandecerei teu nome Mudarei tua história E farei de ti uma grande nação Abençoarei todos que te abençoarei Te darei um nome novo Te darei um nome novo E farei de ti uma grande nação Os meus caminhos são mais altos que os teus Os meus projetos são maiores que os teus Tu não entendes o que eu vou fazer Mas te prometo eu vou surpreender Se tu saíres da tua terra Pra tua parentela Pra quem sai dou um milagre Pra quem sai dou providência Pra quem sai eu dou saúde E trago a existência E trago a existência Tudo aquilo que não existe Pra quem sai eu faço tudo Pra quem sai eu dou saúde E trago a existência Tcharururu 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 Tcharururu